7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 7ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 8ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. 8ª posição, terceiro número de copilação de Fernando Flores, arpejos de Lá Maior. Obrigado.